Olha, 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 pessoa surda me perguntar, palavra, relaxar, isso que é, você conhecer já, sinalizar, usa já, mas não se percebe, eu uso não, eu quis ler, não entendi, palavra não, você conhecer já, ele disse, eu conhecer não, olha, palavra, relaxar, descansar, descansar, porque palavra, outra, outra, português, doido, ou português, dentro do português, que grupo, grupo, combina, sotaques, praias, combina, não combina, vários tipos, depende de cada um, olha, você surda, sinalizar, às vezes, a dor natural, igual emoção, equivalente, exemplo, Eu trabalhar, 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 o dia todo, trabalhar, 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 a chegar, eu descansar, relaxar, curva, olha a expressão, assim, assim, isso significa equivalente, relaxar, Por quê? Nós descansar, parece simples, descansar, mas, descansar, igual o sentimento, vão usar o classificador corporal, relaxa, olha, porte significado, por isso, entendeu? Palavra significado, mesma coisa, jeito, outro, outro, oito, só, entendeu? Palavra significado, entendeu? Olha, vamos!